Olá, eu sou a Sui, uma da Spopt, e estou aqui para dar a dica de um livro infantil que eu gosto muito e que recomendo para todas as idades, que é o livro O Pequeno Príncipe. Na história nós vamos notar o nosso narrador e que ele começa a contar quando ele tinha 6 anos que ele se apaixonou pelo mundo da selva, de tudo que estava envolvido aqueles animais. Então ele descobre que a jiboia engole sua presa sem precisar martigar, então engole inteira. Então ele tem a grande ideia de fazer o desenho dessa jiboia engolindo um elefante, que é esse desenho aqui. Então quando ele mostra esse desenho para todos os adultos, os adultos me perguntam assim Vocês estão com medo? E todos os adultos dizem E por que eu teria medo de um chapéu? Por que eu teria medo de um chapéu? Então ele fica chateado porque ele diz que isso não é um chapéu. Então nesse nosso desenho a gente vê que no caso é a jiboia que engoliu o elefante inteiro. Então toda essa narrativa do nosso narrador vai ter ligação com o que nós vamos Um dos aprendizados que teremos no final dessa leitura do pequeno príncipe. Depois disso ele já é adulto, ele vai contar uma história que eu não sei com ele há 6 anos atrás. Então o nosso narrador estava viajando sozinho de avião e do nada acabou tendo uma panha no avião dele Ele acabou ficando isolado no deserto do Saara. Então como não tinha ninguém, ele já sabia que ele mesmo resolveu o problema dele E não sabia como, ele tinha que resolver. Mas ele acaba dormindo e quando ele acorda espantado com uma vozinha perguntando Ei, você poderia fazer o desenho de cartilha para mim? Ele acorda espantado porque como é que tem alguém lá? Porque estava em um lugar que estava longe e que não tinha como ter um habitante perto, né? Então, mas ele ficou até perguntando, então que você vem e quem é você? E mesmo assim foi que ele foi não respondendo E ele só foi me pedindo para ele fazer o desenho de um carneiro para ele Mas no ano depois da história, o nosso narrador vai ficar indagando o pequeno príncipe, né? Para saber do que planeta ele veio, como ele acabou chegando lá no planeta Terra Então o nosso pequeno príncipe vai contar a história de quando foi que ele saiu do planeta dele Que o nosso narrador acredita que seria o asteroide B612 Que foi como ele conseguiu chegar no planeta Terra Então o nosso pequeno príncipe vai viajar por seis outros planetas até chegar no sétimo Que no caso seria a Terra Então nesse percurso ele vai encontrar o rei Vai encontrar o empresário Que no caso é o que ele vai fazer o desenho do que é ganancioso O rei que acha que ele deve ser obedecido Ele vai encontrar um dos planetas, um bêbado Um geógrafo E um ligador de lampião Ou seja, em cada planeta desse ele vai encontrar um cidadão apenas, né? Desse planeta E que ele vai tentar descobrir como é que funciona Como são, digamos assim, as leis desse planeta Em todos esses planetas ele vai acabar tendo um aprendizado em relação à nossa percepção, né? De comportamento, de ideias e de ter empatia pelo outro E é muito interessante porque são coisas que eu digo assim, tão simples O autor conta essa história de modo tão simples Mas que ela acaba mexendo muito com a gente Porque são coisas que a gente pode fazer ligação com a nossa vida atual Com alguns acontecimentos da nossa vida E que a gente vai acabar aprendendo no decorrer da história Então, também tem a questão O pequeno príncipe acaba tendo um amor por uma rosa, né? Só que o grande ensinamento da questão de ter essa rosa É que mesmo que a gente pode ter algo Ou não ter, ou não vai não ter Mas é como se fosse ter uma amizade E não prender aquela amizade Então não é porque a gente acha que é nosso Que a gente deve, tipo, prender, deixar preso Porque em alguns momentos as coisas tem que ir Porque é livre da pessoa Da pessoa, das coisas E são momentos da nossa vida E que cada pessoa escolhe estar ou não naquele lugar E tem uma narrativa, né, história, que eu gosto muito Que é quando o pequeno príncipe tem contato com a raposa, né? E que ele diz que a raposa quer ser amiga dela E a raposa explica pra ele que ele tem que, pra ser amigo dela Ele teria que primeiro cativar ela Não tem um trecho que eu vou dar pra vocês que eu gosto muito Que é Que é o pequeno príncipe que foi rever as rosas, né? Então ele fala Então eu gosto dessa frase porque a gente percebe que a partir do momento Que a gente acaba se doando pra uma pessoa Ou tem uma empatia pela aquela pessoa Aquela pessoa não é mais qualquer uma pessoa Ela é uma pessoa única pra gente Assim como são as pessoas do nosso dia a dia De nossa convivência Então são vários ensinamentos que o pequeno príncipe vai nos dando No decorrer da história Até chegar ao nosso narrador Então como o nosso narrador vai aprendendo Tudo o que aconteceu nesses planéticos Aliás, que o pequeno príncipe visitou, né? A gente vai acabar tendo grandes ensinamentos E quando chega na questão do narrador Com o elo, né? Da primeira história que ele fala Uma das primeiras baixas pontas é aprender que O fato da gente ser adulto Que deveria manter nossa imaginação Que a gente tem que ter os olhos abertos Para outras coisas Para que a gente possa ver quando uma criança chegar com um desenho A gente imaginar que não é realmente um chapéu Mas aquilo pode ser uma jiboia Realmente que inclui um elefante Que aquilo pode ser um avião Um planeta Ou algo que aconteceu Para a gente não perder Essa nossa criança interior Então, a história tem todos os outros ensinamentos Que é bom cada um ler, né? Para tirar as suas próprias conclusões E é uma história que eu recomendo muito Porque é uma lição muito bonita É um livro lindo Mesmo sendo infantil E é curtinho de ler E é bom porque dá para ler com as crianças Um pai com a criança Um adulto Então faz qualquer um, né? E é bom que a maioria são ilustrados Tem... vai mostrando, né? Alguns acontecimentos da própria história E que vale super a pena conhecer Então é um livro que eu recomendo E também nós temos algumas adaptações Em filme Então eu também recomendo E essa foi a minha dica de hoje Beijo Me encolhe nos comentários o que achou E é um livro que eu recomendo E 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 um livro que eu recomendo